Diretamente, restante love fight É o DJ Chiles original, é putaria avatada Putaria avatada, é a puta brava O DJ Chiles tá mandando mais uma fight por dia Quer fuder com a tropa? Te explico o segredo Vem com disposição, sua Xana não vai ter sossego Embosta com a Xota, o resto eu vou pagar Faz rodízio de Xereca pro Capão do Cá Sua Xereca daqui, sua Xereca de lá Vem com disposição, sua Xana não vai ter sossego Sua Xereca daqui, sua Xana não vai ter sossego O DJ Chiles tá mandando mais uma fight por dia Uh, 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 uh Tchau, tchau.